Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo A Luz do Candeeiro, o seu podcast semanal sobre educação, ciência e tecnologia. Eu sou Franciola Araújo. Eu sou Suzana Araújo. E hoje vamos falar um pouco sobre um artigo que foi publicado recentemente no Jornal da Economia Digital que fala sobre o seguinte tema, o fim do campus isolado. Vai faltar aluno para tanta estrutura? Esse artigo publicado pelos professores Pierre Lucena e Silvio Meira, da UFPE, surgiu em cima de um tweet que o professor Pierre Lucena fez. Passeando ali pelo campus da UFPE, ele constatou um esvaziamento do campus. E aí ele fez um comentário, postou o vídeo e esse tweet dele repercutiu bastante. Ele nos faz pensar uma série de coisas, né? O que inicialmente poderia parecer um comentário normal pós-pandemia se revelou, na verdade, um diagnóstico curto e preciso da nossa realidade educacional e universitária. E aí, Suzana? Boa noite, Francioli. Muito feliz de estar com vocês hoje. Então, com relação a esse tema, é bem interessante porque eu recebi essa notícia por vários grupos, né? Que eu estou envolvida, eu estou inserida. Vários grupos de pessoas que estão na universidade, tanto professores quanto colegas, pesquisadores e alunos também. E conversando com essas pessoas, a fala é comum, que sim, houve esse esvaziamento. Num primeiro momento, pensava-se que era pela pandemia e por todo o desdobramento e impacto negativo que a pandemia nos trouxe. Mas os autores desse artigo, eles trazem não somente a pandemia, né? Trazem outras questões. Então, a imagem que ele adicionou no Twitter é do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, lá da Universidade Federal de Pernambuco, né? O que é um lugar onde antigamente era lotado, né? Tinha muito convívio no Centro de Ciências Sociais, pessoas indo e vindo. E aí, o que deixou todo mundo estar recido é porque numa segunda-feira, imediatamente antes de iniciar as aulas, esse lugar, esse prédio estava completamente vazio. Então, não é uma realidade apenas de Pernambuco, mas é uma realidade de outras universidades. Isso pelo meu... o que eu venho conversando, né? E o que eu venho vendo nesses últimos tempos. Tem algumas questões que foram postas, inclusive agora, bem recente, o Rodrigo Capelato, que é diretor executivo da Semesp, que é um órgão que trabalha com as instituições privadas, né? Fez um levantamento bem interessante e ele disse o seguinte, que 55,5% dos alunos desistem de completar o ensino superior. Isso é um percentual extremamente alto, né? Isso está falando exclusivamente do ensino privado, né? Das universidades privadas. É um número muito alto. A gente sabe que nesse período da pandemia, né? 2020, 2021, foram registrados os maiores índices de evasão nas universidades particulares, que ultrapassou os 36%. E aí a gente tem uma série de situações, né? Durante a pandemia que contribuíram para isso. Nós tivemos as pessoas que perderam seus empregos, as pessoas que não tinham mais dinheiro para poder pagar, né? Pelo curso. Dessa forma, você teve essa evasão gigantesca. Isso foi, de certa forma, minimizado, em alguns casos, pelo fato das instituições privadas terem se adequado muito mais rapidamente ao ensino EAD, ao ensino remoto. Mas nós não temos dados ainda, né? Dados de estudos, ou pelo menos eu não encontrei esses dados recentes, de qual foi o impacto nas instituições públicas, né? E a gente sabe que foi gigantesco, né? Pois é. Inclusive, no próprio artigo, ele diz que as universidades, elas estão caladas frente a essa realidade, observando tudo o que está acontecendo, né? Então, eu acho que seria extremamente importante transformar isso em dados para a gente saber o impacto e o quão negativo essa evasão está sendo para a realidade. Agora, eu queria trazer uma questão que o artigo é bem explícito, né? Ele foca nas disciplinas, nas disciplinas não, nos cursos, o que eles chamam mais teóricos, né? Cursos mais teóricos. Cursos que não têm ali disciplinas mais práticas. Então, ele diz que o impacto nesses cursos é muito maior. Porque as pessoas, elas estão cansadas, porque essa evasão não é só por causa da pandemia, mas por causa de uma metodologia de ensino que muitas vezes está defasada. Onde os professores, os colegas, eles não estão querendo se reciclar, não estão, estão dando o mais do mesmo, né? E nós estamos numa realidade hoje que mais do mesmo ninguém quer. A velocidade da informação que a gente tem hoje nas redes sociais é gigante. A gente se alimenta com muita informação. Então, as aulas tradicionais, onde aquele professor vomita conteúdo e os alunos ficam recebendo, esse formato de aula já não está sendo mais aceito. Então, nesse ponto, o ensino à distância, ele está ganhando, ele está recrutando pessoas, primeiro, pelo custo, segundo, pela mobilidade, né? A facilidade de você assistir a aula, muitas vezes, no seu horário, né? Terceiro, você pode assistir aulas de universidades bastante conceituadas e ter um título com o nome de universidade muito bacana, talvez, longe da tua cidade, que tu talvez não tivesse condições de nunca ir naquela universidade. Então, são vários pontos que eles trazem, que são relevantes e que estão afastando esses alunos do convívio universitário. O que a gente parar para pensar, né? Eu não sei, na época que eu fiz universidade, a gente sempre estava com tudo aquilo ali muito na mente, né? Que é imprescindível que você esteja no ambiente universitário, é imprescindível que você tenha aquele convívio. A gente vê, claro, que eu já ministrei algumas disciplinas em EAD e é muito estranho quando você tem o encontro presencial, porque as turmas, elas não se conhecem. Fazer trabalhos em grupo é uma coisa que é praticamente impossível, porque as pessoas têm horários diferentes. Naqueles cursos que são mais reflexíveis em questões de horário, você tem ali as pessoas assistindo em horários que lhes são convenientes, então uma pessoa assiste de manhã, outra assiste de noite, outra assiste de madrugada, e você acaba não tendo essa possibilidade de um convívio, uma ambiência universitária, né? Como a gente está acostumado. É um ponto que eu vejo como negativo. Em compensação, que eu vejo como muito negativo, é a metodologia, às vezes, que é empregada no próprio EAD. Quando ocorreu a pandemia, os professores tiveram que se adaptar muito rápido, mas essa adaptação, ela não foi uma adaptação de mídia, né? Então, o professor, ele dava uma aula com PowerPoint e passava ali quatro horas explicando aquilo, lendo o slide, e quando houve essa migração para o EAD ou para o sistema remoto, basicamente aconteceu a mesma coisa. O professor, ele continuava ali, dando a sua aula, lendo os slides, e você tem uma diferença muito grande, né? Ali, na sala de aula, você tem alguns elementos de dispersão, mas, querendo ou não, nem que seja de corpo presente, você está ali na frente, né? Você está assistindo aquela aula. Mas no EAD, você já fica, pela própria ferramenta que você utiliza para assistir aula, né? Seja no computador, tablet, no celular, você acaba tendo outras distrações. Então, o rendimento acaba caindo, né? Então, para aquelas instituições com mais recurso, com professores que foram mais qualificados para esse tipo de nova mídia, pode ter conseguido prender a atenção desse aluno e evitar que ele evadisse, né? Mas para aquelas outras instituições, como na maioria das públicas, onde você não teve esse treinamento, onde você não tem recursos, a situação realmente se agravou bastante. Com certeza. Na pandemia, eu dei aula de física e experimental online. Então, imagina a minha situação. Felizmente, a gente estruturou um curso onde os alunos se dividiam por bancadas. Então, eles eram obrigados a interagirem para fechar os seus relatórios. Obviamente, a mão na massa não existia, porque durante a pandemia tinha que ter alguma perda, né? Então, física e experimental. Ficou muito mais tratamento de dados. Eles ganharam muito nessa parte. Tratar dados, que é uma parte importante e que muitas vezes não se consegue que os alunos desenvolvam muito bem. Permaneceu a interação entre eles, mas o que eu sentia falta de algumas turmas era aquele face to face, né? A câmerazinha aberta. Umas turmas abriam e aí eu fazia coraçãozinho e adorava, porque é outra coisa. Para você, professor, dar aula e ver na fisionomia do aluno, o feedback dele é muito bom. Isso impacta, inclusive, a nossa aula. Atualmente, eu estou no ensino básico e aí aquela turma que é mais apática, cara, é difícil você desenvolver uma aula espetacular, porque essa aula vai de acordo com os alunos, né? Se surge uma pergunta ou uma ideia e até o próprio feedback que eles estão dando ali, com os olhinhos, com a fisionomia, você vai melhorando o desenvolvimento da aula. Então, é bem complexo o ensino à distância, né? Por mil motivos que você falou, vários, mas ainda assim é o que a gente está vendo. Porque nós somos de uma geração, Francioli, anterior, onde a gente precisa desse contato. Atualmente, os jovens, eles estão tendo muita dificuldade de interação, seja por pandemia ou não. Eu acho que essa migração para o ensino remoto está quase que uma coisa natural. Eles não estão querendo pagar o preço de se deslocar. Sim. Eles não querem gastar com deslocamento para chegar lá e, de repente, não ter aula ou ter uma aula meia boca. Se é de gastar muito com deslocamento e ficar cansado, por que não pagar um curso mais prático, mas com um olhar para o que, de fato, eles vão precisar depois da graduação? Então, é outro ponto importante que foi relatado no artigo. Sim. E as pessoas que estão saindo da universidade não são pessoas que estão abandonando porque não conseguem acompanhar. Na verdade, elas, sim, elas são bastante capazes, mas elas estão buscando se capacitar de uma forma, de outra forma, que está sendo suficiente para eles. E aí, Suzana, eu vou pegar aqui um trecho da entrevista do professor Marco Antônio Zago, da FAPESP, que é citado neste artigo, e que ele tem uma fala muito interessante. Ele diz o seguinte, abre aspas, ou as universidades se reestruturam ou correrão o risco de se tornarem irrelevantes. Fecha aspas. E aí, a gente tem a seguinte situação. Existem algumas áreas hoje que elas demandam conhecimento, mas não necessariamente necessitam do diploma universitário. Então, principalmente, as áreas da informática, algumas áreas relacionadas às tecnologias. Então, o que realmente interessa para essas pessoas e para esses profissionais é que eles tenham a formação, que elas tenham o conhecimento, mas não necessariamente que elas tenham o diploma. É claro que isso ainda vai perdurar muito tempo para que algumas profissões se estruturem dessa forma, em cima do conhecimento. E, ainda assim, o conhecimento precisa se adquirir de algum lugar. É claro que eu sou completamente fã dessa frase do professor Zago. Essa já é uma discussão muito antiga. Inclusive, eu nem me lembro mais quando foi a primeira vez que eu ouvi falar em reestruturação das engenharias. Porque se as ciências sociais pecam por serem muito teóricas, de acordo com o que o artigo lhe traz, quando a gente vai para as engenharias, para as formações na área das exatas, você tem que lidar com deficiências na formação desses estudantes, que vêm com fortes deficiências na área de matemática e que têm grande dificuldade, que contribuem para muitos cursos um número bem elevado de existências, da evasão. Então, é preciso se estruturar, a universidade precisa se estruturar, se reestruturar. E aí, quando a gente fala universidade, não é só uma questão de estrutura física, ela é importante, mas são as pessoas, são os professores. Muitas vezes, hoje, dentro da minha área da mineração, eu vejo profissionais já de cabelo branco, já bem idosos, e que estão sempre buscando novas tecnologias, novas formas de se atualizar. Isso, alguns professores, alguns acadêmicos, mas quando a gente vai, o nosso chão de fábrica, na formação profissional, e quem está formando hoje os nossos estudantes, muitos deles nunca tiveram contato com o mercado de trabalho, com a operação, ou com as operações, propriamente ditas, na indústria. E aqueles que têm, eles continuam fazendo as coisas da mesma forma. Então, eu aprendi desse jeito, eu vou repassar esse conhecimento dessa forma. E não acordaram ainda para o fato que nós temos uma geração hoje que é muito mais imediatista. Então, a forma como eu passava o conteúdo alguns anos atrás, ela não é mais eficiente. Nunca foi eficiente, mas hoje é menos ainda. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, é que as universidades, que os professores, eles precisam, as estruturas, de uma forma geral, elas precisam ser modificadas para que a gente não torne essas instituições irrelevantes. Mesmo porque os recursos que chegam à universidade, elas dependem também do número de matrículas, do número de alunos. Com certeza, Franciola, essa frase é maravilhosa, bastante pertinente e cabe muito bem nessa discussão. Porque eu queria tocar em vários pontos que você falou, com relação a essa estrutura da universidade, quando a gente fala universidade, como você bem disse, são os profissionais, a estrutura física, até os próprios alunos, né? Então, tem que ter uma mudança, porque o mercado quer isso. O mercado já mudou. Eu participei de um workshop de Indústria 4.0 e lá era falado, alunos, tinha vários alunos das engenharias, alunos, saibam programação, se vocês não souberem, vocês vão ficar para trás, de qualquer área, vai precisar saber programação. Era para a gente ver isso na escola. Saibam muita estatística, muita física, muita matemática. Isso vai lhe ajudar. E aí, fazendo um paralelo, algumas empresas atualmente, mesmo você sendo universitário ou sendo formado, para você entrar nela, você precisa fazer um curso por meses. Porque as empresas, elas já entenderam que os alunos, os que estão dentro da universidade, quanto os que já saíram, eles não têm a formação necessária para aquela empresa. Então, a empresa está tendo que adaptar esse conhecimento dos alunos. Então, para mim, isso é um atraso. Isso deveria ser feito dentro das universidades. As empresas precisam ter uma relação mais forte com a própria universidade. E isso a gente já discutiu em outros episódios aqui. Essa necessidade da indústria entrar muito mais forte dentro das universidades. Outro ponto que você falou, a questão da formação, as disciplinas, os cursos mais teóricos, entre aspas, pecam por ser teóricos. Mas, nesse ponto, Franciola, eu fico reticente, porque, poxa, a gente vai para um curso de sociologia, de ciências sociais, de psicologia, de filosofia. Tem que se conversar mesmo, tem que se falar mesmo, tem que se construir ideias. É uma formação ideológica ali. Então, só com a maturidade, dentro desse espaço de fala e de convívio, esses alunos, eles vão ficar mais respaldados. Então, eu acho que é necessário uma reestruturação, mas essas disciplinas teóricas, elas precisam seguir. Sim. Quando a gente diz, ah, tem que ter uma coisa mais experimental, mais prática, então, eu acho que não dá para simplesmente excluir essas disciplinas e dizer, vamos mudar, vamos fazer tudo diferente. Não, não dá, porque senão a gente não constrói uma sociedade de forma mais consistente. Então, é importante refletir sobre esse ponto também. Não dá para desfazer e jogar no lixo o que a gente está chamando aqui de teórica, extremamente... Mas essa é uma fala que está no artigo, né? Deixar que não é uma... Não é uma opinião minha e já, já, quando você concluir, eu vou dar um exemplo, alguns exemplos de práticas nessas disciplinas teóricas, que eu acho que são muito... Excelente. A gente já falou sobre a estruturação das universidades, a formação do professor, você falou também do... Poxa, a gente estava falando aqui antes do episódio começar, né? Quem na nossa geração não assistiu aula com aquele professor, com o seu projetor e sua sequência infinita de transparência? Gente, não é nem slide, é transparência. Aquele professor que já estava há 20 anos dando a mesma disciplina, do mesmo jeito, e quando a gente encontrava encontrava um erro, aí ele, ah, vou anotar no semestre seguinte, tinha aquele mesmo erro na transparência, então, nem para... nem para corrigir. E tem aquelas transparências que já estavam sumindo as letras, né? Exato. Os desenhos não existiam mais. Eu assisti aula com o professor assim que, no meio do caminho, ele já nem queria dar aula, ele colocava os alunos para dar aula. Então, a gente precisa que os profissionais que estão entrando nas universidades, eles venham a somar, realmente, e queiram fazer a diferença e não sejam consumidos, né, pela onda do comodismo, né? Aquele fôlego inicial que permaneça pela vida do professor. E aí, eu não estou falando só para o professor universitário, não. Todos eles, né? E aí, eu vou só complementar um pouquinho com essa história, né, das disciplinas teóricas e, assim, eu fico imaginando, né? Eu estava conversando agora à tarde, no início da noite, na verdade, com um grupo de pesquisa que eu acabei de entrar, né? Que é um grupo de pesquisa em literatura, artes e mais algumas coisas e, a princípio, eu fiquei assim, mas como é que eu posso contribuir, né? Porque, primeiro que a gente entra no grupo de pesquisa, você, às vezes, foca muito na tua formação e não no que você sabe fazer, né? Como é que eu posso contribuir? Minha área de formação não tinha muito a ver com o grupo, mas a experiência com o podcast ajudou e a gente está trilhando aí algumas coisas interessantes. E aí, é um grupo de letras, né? Letras de literatura. E aí você imagina, mas como é que eu posso falar, fazer prática além da escrita, né? Além de escrever dentro dessas disciplinas? Olha só, se eu estou trabalhando linguagem, você analisar a linguagem da comunidade que o cerca é uma prática. se você está trabalhando em sociologia, identificar todas essas relações sociais que ocorrem no entorno da universidade é uma forma de prática. É claro que, para isso, é necessário você trabalhar com, muitas vezes, questões da extensão, fazer uma extensão universitária, sair dos muros da universidade. Algumas vezes, você vai encontrar grupos e professores que são muito bons nisso, algumas vezes, você vai encontrar instituições que não são muito interessadas em realizar isso, focando exclusivamente nessa, na teoria, que é uma teoria que ela, como você bem falou, ela precisa ser discutida, é preciso conversar, você vai formar ideias, você vai trabalhar com muita análise, mas, às vezes, mesmo dentro dessas disciplinas teóricas, você não tem tanto dessa conversa. Então, eu acho que é preciso, a metodologia é um problema muito sério, de forma geral, para que se possa reestruturar toda essa cadeia de ensino superior que vem sofrendo bastante, por N razões, são muitos elementos aqui, e mesmo as pesquisas que a gente tem consultado, elas não dão conta de todos os elementos que contribuem para essa evasão. não só a demanda dos alunos mudou, eles querem coisas mais alinhadas com o que eles vão precisar no mercado de trabalho. O próprio mercado de trabalho mudou, por isso que os alunos estão antenados. As estruturas da universidade, com suas salas de aulas tradicionais, não mudou. O alunado está querendo uma coisa diferente. O mercado de trabalho está querendo uma coisa diferente. E a universidade está no meio disso. Então, ela precisa dar uma mexida para ser esse elo forte, que não deixa a desejar. Claro, estamos falando aqui de um modo geral. Tem cursos maravilhosos, mas também tem cursos que estão por fechar. Hoje, eu estava conversando com uma amiga e essa amiga, ela estava fazendo doutorado na Inglaterra, isso durante a pandemia. E ela falou, olha, eu fui uma pessoa que tranquei o doutorado durante a pandemia e eu conheço pelo menos três ou quatro pessoas que fizeram o mesmo, principalmente as pessoas fora do país, porque a pandemia por si só já mexeu com a gente demais. Então, ela disse que a universidade que ela trancou lá teve que reduzir o quadro de profissionais, porque o número de alunos que saiu foi gigante. Então, veja, isso está alinhado com o que o professor, o risco da universidade se tornar irrelevante. Então, está diminuindo o quadro. Aí, menos pessoas, outra coisa que eles falaram no artigo também, que é o que eu ia falar agora, você vai para a universidade, você se sente estimulado quando tem mais pessoas. E aí, tem menos pessoas, você já começa a desestimular. E aí, você, sei lá, mora distante da universidade, precisa pegar um ônibus, passar uma hora dentro do ônibus para ir assistir aula com mais quatro gatos pingados. Que vontade você tem de fazer isso? Então, termina sendo um ciclo. Desestimula porque tem menos pessoas e aí deixa de ir e aí cada vez mais as pessoas vão deixando as universidades por todos esses motivos que a gente ficou. Exatamente. Mas é interessante, o artigo ele fecha com uma notícia que eu acho que é uma notícia boa porque a gente sabe que nem todas as universidades, nem todas as instituições, elas estão muito interessadas em saber dos números, em divulgar esses números. Mas o Porto Digital está na coordenação de uma pesquisa de âmbito nacional que é para entender o que realmente se passa na cabeça dos estudantes e por que ou quais são os fatores que fazem com que eles evadam de uma instituição de ensino superior. E isso é extremamente importante para que com esses dados em mãos, quando a pesquisa for finalizada, as universidades possam traçar estratégias para tentar mudar essa realidade. Então, você tem uma pesquisa a nível nacional que possa fornecer um diagnóstico e que com o devido cuidado sejam tomadas as providências para que seja diminuído esse esvaziamento das instituições. Isso é muito importante. Eu espero realmente que a gente tenha aí um desenvolvimento de mais pesquisas locais para poder identificar exatamente quais são os motivadores da evasão desses estudantes, porque eu enquanto professor fico extremamente preocupado ao ver uma sala esvaziada. E aí essa daí vai um recadinho para os meus alunos, principalmente os alunos do primeiro período de tecnólogo e mineração que vão escutar esse episódio. Não desistam do curso. Continue o curso. Eu acho que a gente precisa muito de ter professores motivados, alunos também muito motivados para continuar numa instituição, porque os desafios são muitos. Eu acho que começar a entender, gastar às vezes um pouquinho de tempo para entender o que está acontecendo com esse aluno é importante para que a gente possa às vezes trabalhar algumas situações ou algumas ações que possam mitigar esse desejo de evadir da instituição. Exato. Só complementando aí essa leitura real das motivações da evasão. vai nos favorecer ter estratégias cabíveis para isso. E aí vai sair do campo das ideias, do achismo, do olhar de algumas pessoas para ter números e números falam mais do que qualquer coisa. Isso é extremamente importante. Obviamente, a motivação dos alunos da escola, da universidade particular é uma, da escola pública é outra, das universidades que são nas capitais vai ser uma, nos interiores será outra, mas vai ser extremamente importante a gente fazer essa sondagem, a gente ter essa análise em âmbito nacional para conseguir reverter essa situação. Porque se os alunos permanecem saindo das universidades, em que ponto a gente vai chegar? A formação das ideias vão ficar comprometidas, as discussões, as relações sociais, inclusive, vão ficar comprometidas. Então, eu acho que é uma boa notícia, sim, essa preocupação em essa leitura que será feita. E para os alunos de Francioli, aí sigam firmes e fortes, como ele falou, desafios vão existir, na verdade, desafios sempre existem onde a gente estiver. O importante é qual é a nossa ação frente aos desafios. É muito mais fácil a gente colocar a culpa no outro, no professor, na estrutura, na universidade, mas tá, e você, frente a todos esses problemas, você fez o que poderia? Então, deixa aí essa pergunta, né, e para a gente refletir se a gente está fazendo, qual é a nossa ação frente a essas dificuldades. Então, a gente chega ao fim aqui, foi uma conversa muito bacana, é interessante a gente ver artigos preocupados, né, com essa dinâmica, espero que vocês gostem, escutem, e é isso. E vamos discutir um pouco essa questão da evasão, né, com todos os agentes, com o pessoal das escolas, com os nossos próprios colegas também, entender a razão pelas quais eles algumas vezes abandonam os cursos e tentar mitigar isso. Então, é isso aí, pessoal, até a próxima, tchau, tchau, valeu, Suzana. Valeu. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, Tchau, A CIDADE NO BRASIL